E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro, o programa Estudo das Obras de André Luiz. Fique agora com o estudo do livro Agenda Cristã. Produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira Queridos amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, estamos nós continuando o estudo da obra Agenda Cristã, uma obra de André Luiz, psicografada pelo médio Francisco Cândido Xavier. E o tema de hoje é o capítulo oitavo, Irmãos em Perigo. Vamos ver, meus amigos, quando é que nós estamos e quando é que nós poderemos observar alguém em perigo. Isso é muito interessante para a nossa meditação, para a nossa reflexão e até, gente, para o trabalho de autoconhecimento, que é algo, assim, muito importante e que muitas vezes nós nos esquecemos. A gente passa para a crítica, para a observação exterior, até de nós mesmos. E a gente vai se esquecendo desse grande compromisso que temos com a nossa melhoria íntima, com o nosso progresso, com o nosso futuro. Então ele vai dizendo, Irmãos em Perigo. Os que pretendem transformar o próximo de um dia para outro a golpes verbais. E a gente começa a ter a questão do autoritarismo. O evangelho nos fala que muitos se gabam de falar assim, aqui mando e sou obedecido. Quando poderiam acrescentar, mas sou detestado. Então, essa questão do autoritarismo, essa questão da gente impor o nosso ponto de vista, de não respeitarmos o outro, além de causar inimizades e afastamentos, também é algo que vai contra a lei de Deus, porque cada um de nós tem o seu jeitinho, cada um de nós tem os seus valores, cada um de nós tem o seu funcionamento. E assim como a lei de Deus respeita em cada um de nós o funcionamento, a gente precisa aprender a respeitar o funcionamento do nosso próximo. E a gente não vai transformar ninguém. A gente pode, no máximo, fazer hipócritas, que é a criatura que tem um comportamento diante de nós, e quando ela estiver na nossa ausência, ela vai fazer o que ela quer, porque, na verdade, até na hora em que ela finge para a gente, ela está fazendo o que ela quer, que é nos enganar. quer nos dar a impressão que está tudo certinho, do nosso jeito, mas não está do jeito dela. Ela não quer se aborrecer. Então, a gente tem que ter muito esse cuidado, porque, muita vida, a gente quebra o diálogo. E na quebra do diálogo, gente, a gente perde... Eu sempre falo isso. Por quê? Porque, ao longo da vida, a gente vai aprendendo o quanto é enriquecedor ouvir o outro. O quanto é enriquecedor. Não só ouvir o outro, situações institucionais, como atendimento fraterno, essa situação toda, mas ouvir um parente. Mesmo que eu discorde de todo o comportamento dele, mas ouvi-lo é ponto fundamental, até para, muitas vezes, traçar uma estratégia de ajuda. Traçar uma estratégia de acolhimento, de apoio, que, aí, sim, vai dar a transformação, porque aquele apoio que é calcado no afeto, na afeição, não no orgulho, que é a superioridade. Porque, muitas vezes, quando eu quero transformar o outro, é a expressão de orgulho. Eu me julgo melhor, eu me julgo maior, eu me julgo mais importante, eu me julgo missionário, e acho que o outro é um pobre coitado que está ali, que precisa de tudo que eu possa dar, que, realmente, é o máximo. Então, eu vou me envolvendo em situações totalmente ilusórias. E isso não é bom para mim, nem é bom para ninguém. Irmãos em perigo, então. Os que descobrem pareceres inteligentes e bons conselhos para todas as pessoas, distraídos dos problemas que lhes são próprios. Eu lembro que havia um amigo que falava, né, do seu pai, e ele falava assim, o meu pai dá lições de bem viver para todo mundo. E aí, é muito interessante, esse pai, ele acabou sozinho. Assim, na verdade, as pessoas que ele, que viviam à volta dele, eram os dependentes economicamente. E aí, haviam situações, assim, surreais, vamos dizer assim, né? De curjetas, de presentes, de tudo isso, porque eram aquelas pessoas que mantinham uma conversa com eles, mas mesmo assim por interesse, porque os outros foram se afastando. E aí, eu tenho que pensar na minha posição, quando eu aconselho todo mundo, quando eu vejo e julgo tudo e tem que ser assim, assado, daquele jeito, e aí vamos ver os nossos problemas. Será que a gente está consciente dos nossos problemas? Esse período, meus queridos, de pandemia, isolamento social, particularmente, foi assim, excelente para eu pensar em coisas minhas. Porque, às vezes, a gente entra mesmo num turbilhão e começamos a ver as coisas do lado de fora e resolve aqui, resolve ali, vai para ali, vai para lá, tudo isso, né? Às vezes, até no mecanismo de escapismo, no mecanismo de escapista em relação à nossa realidade. E aí, a gente vê que tem muito probleminha nosso embaixo do tapete da consciência, não é? Que a gente necessita mexer, por quê? A gente reencarnou, não é para resolver tudo, mas para resolver certas questões. E, às vezes, a gente está tão distraído, tão distraído, que nem as questões que a gente pode resolver, a gente mexe. Então, vamos ver, eu posso dar parecer para o outro, posso? Posso dar bom conselho? Posso. Mas vamos até perceber quando esse bom conselho é solicitado. E, às vezes, não é de solicitado através de palavras. Hoje, de manhã mesmo, eu lembrava de uma determinada pessoa que a gente precisa, vai ter que se aproximar e tudo. E essa pessoa, ela não pede através da palavra. Filha de mãe alcoólatra. Tem uma situação complicada ali. E, na adolescência, a gente está percebendo que ela sente vergonha da própria mãe, não é? E a gente vai ter que ter um jeitinho de se aproximar e conversar e tudo, porque, senão, o que acontece, não é? A tendência é essa jovem se transtornar também, porque é muito jovenzinha para esse tipo de viver esse ano uma experiência muito dura, não é? Mas aí, é com muita calma, é com muito jeito, é com muito tato, não é? Mas não é tentar resolver a vida de todo mundo. Não é isso. A vida de todo mundo está sendo resolvida por Deus através da reencarnação. As nossas vidas estão sendo resolvidas por Deus pelo mecanismo da reencarnação. Então, vamos ter muito cuidado, não é? Com essa situação de algumas intervenções que são, assim, até duras e até desleais em termos da lei de Deus. E aí, continua ele. os que colocam a mente em outro mundo de maneira absoluta sem atender aos deveres do mundo e que respiram. E muitas vezes, companheiros, isso passa pela questão até religiosa, não é? A gente encontra a doutrina é uma maravilha mesmo e ninguém pode dizer, nenhum espírita, não é? Vai dizer que não é porque é uma maravilha mesmo. E aí, nós temos um mundo de leituras, um mundo de conhecimentos, e isso vai nos encantando porque a gente vai desvendando verdades que são iluminadoras e que, ao longo do tempo, nós estivemos esquecidos delas. Então, a gente é apaixonante, é apaixonante mesmo. Aí, a gente descobre a ambiência da casa espírita, a reunião mediúnica, que delícia, eu quero ficar, eu quero ficar em contato com esses médios que trabalham, que produzem tudo isso. mas aí, muitas vezes, eu esqueço do meu lar, do meu lar, gente. A minha casa, né? Os meus parentes que precisam ser visitados, até o dever profissional, eu começo a ficar um tanto arredio, se eu puder faltar ao trabalho para ir à casa espírita, não é? Ou, às vezes, até, tão preocupada em aproveitar o tempo do conhecimento, eu vou fugindo do contato com os colegas da vida profissional, dos amigos da vida profissional, para ficar, aproveitar a ficação na leitura, então, já não partilho mais um almoço junto, eu vou me afastando. E, na verdade, existe um dever, que é o dever da convivência, que é o dever do aprendizado, que é o dever do reajuste. necessitamos de reajustar no ambiente do lar, no ambiente profissional, no ambiente social, é claro que nem sempre isso é possível, meus queridos, eu sei que em muitas situações nós carregamos dentro dos lares ou na situação profissional, social, grandes e profundas dores. E, no momento que eu descubro algo, que eu descubro remédio, a minha tendência é me afastar da dor, claro, porque a doutrina ela não vem numa pretensão ou numa pregação masoquista, não é isso. Mas, eu tenho que atender a esses deveres dentro do reforço que a doutrina me dá, porque a doutrina ela vai dando recursos para a gente compreender mais a nossa vida doméstica. Eu tenho a oração, tenho a oração, eu tenho o culto do evangelho no lar, tenho, eu tenho o nome que eu coloco na caixinha da radiação, tenho, mas eu também aprendo a fazer certos agrados na vida doméstica, que mesmo que isso não venha de uma forma verbal ou de uma forma extensiva, vai ficar marcado naquela alma que alguém a ama, que um dia alguém se esforçou por ela, que um dia alguém renunciou para que ela tivesse um movimento melhor, um conforto melhor na vida. Isso marca, meus amigos, isso marca profundamente a alma e isto é a pregação. Isso é a pregação doutrinária que a gente é, vamos dizer assim, oferece a esse irmão. E aí, porque senão eu entro em perigo, eu entro num processo de alienação e a doutrina espírita é uma doutrina de realização, não de alienação. Somos seguidores de um mestre que trabalhou a ponto dele falar, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Jesus honrou o trabalho. Para quem não quer pensar muito, mas a gente sabe pouco de José e a gente sabe que Maria ficou viúva, isso aí a história vai trazendo. se Maria ficou viúva, Jesus, como descendente de José, ele aprendeu a carpintaria, ele aprendeu. E é claro que para sustentar Maria, Maria não era sustentada pelo tempo, até porque José não era doutor da lei, nem ele. Jesus teve que pegar o serrote, o martelo, a plana, para fazer lá os móveis e sustentar sua família. então Jesus é esse exemplo de trabalhador e não deixou de cumprir a sua missão. Tanto que a gente tem Jesus dos 30 aos 33, não é? Houve aquela questão do templo, aquela pequena, aquela aparição pequena, tudo isso, a gente sabe pela literatura o comportamento dele, mas na verdade, na fase adulta mesmo em pouco tempo, ele fez muita coisa. Mas a gente tem certeza que Jesus, já que ele não veio destruir a lei, como filho mais velho, como primogênito de Maria, ele tinha compromissos junto a Maria, junto a sua família que ele tinha que honrar, porque senão ele estaria fugindo da lei de Deus. Ora, se a doutrina espírita é uma doutrina cristã, nós somos seguidores de Jesus, então nós também temos esse compromisso, esse compromisso inadiável de trabalhar dentro do que é possível, dentro daquilo que é o nosso compromisso do dia a dia. Acordei, o que eu tenho que fazer? Faço a minha prece? Sim. Faço a leitura do evangelho? Sim. Se a minha leitura é lenta, acordo 15 minutos, meia hora antes, mas depois eu tenho que fazer o quê? Ah, eu vou à padaria comprar o pão para casa, vamos dizer, por exemplo, faz isso. Ah, eu limpo e cuido do animal que eu tenho em casa para deixar, para ajudar quem já está. Vamos fazer isso. Ah, eu tenho que arrumar minha mochila para minhas coisas do estudo. Vamos fazer isso. Ah, eu tenho que preparar o café da manhã e adiantar o almoço. Vamos começar a dar conta do que eu tenho que fazer. Eu tenho uma roupa para lavar, vamos fazer isso. Tenho um quintal para cuidar, tenho uma planta para regar. Percebemos, meus amigos, esse é o movimento da vida. Esse é o dever do mundo em que eu estou encarnada. Eu não preciso procurar outras questões. E aí, porque senão eu entro em perigo. Eu entro na faixa do ócio, né? Eu entro na faixa da fuga. e aí ele fala, irmãos em perigo, os que permanecem incessantemente preocupados em defender-se. É, gente, incessantemente. Eu vou ter que ter defesa? Eu vou. Em determinados momentos, eu preciso me defender. Eu preciso me defender. É necessário que eu faça essa defesa própria, não é? E aí, para isso, a gente tem a justiça, a gente tem os diferentes mecanismos de proteção ao cidadão, de proteção ao indivíduo, que naquela hora em que eu me sinto lesada, eu vou me defender. Mas agora, fazer disso um hábito, porque o que que acontece? Se isso se torna um hábito, eu vou ficar desconfiando de todo mundo. E viver desconfiando não é saudável. Porque eu não abro meu coração para uma entrega afetiva. Eu vou viver como se divulgar, mas sempre de pé atrás, achando que aquela pessoa ou aquela instituição estão contra mim. E aí, eu vou cada vez me fechando mais ao relacionamento social. Eu não vou ouvir a criatura pelo que ela está falando. E sabe aquela questão muito triste de eu encontrar defeito em toda parte? Ao invés de eu procurar Deus, como aquela música Deus em Ti fala, procurando Deus em toda parte. A vida é uma arte sem fim. Ao invés de procurar Deus em toda parte, eu vou procurar defeito em toda parte para me defender. Então, isso é bom demais para ser verdade. Aí, tem coisa, E cuidado, está parecendo assim, mas é para explorar você, é para fazer isso, aquilo, aquilo outro, então eu vou me perdendo dentro dessa situação da defesa e eu acabo não acolhendo, eu acabo não sustentando, eu acabo não guardando todo o bem que a vida pode me oferecer. Isso é um perigo. Irmãos e perigos, os que fazem dez projetos maravilhosos por dia, sem concretizar nenhum deles em dez anos. E aí, como a obra é a agenda cristã, nós falamos no começo, abrindo nosso coração para os irmãos, gente, a necessidade de nós nos organizarmos. Pode fazer um projeto alto? Faz, um projeto alto, mas eu sei que aquele é longo prazo, mas vamos para conquistar aquele a longo prazo, fazendo pequenos projetinhos, desculpe a redundância, projetinhos. Ah, eu quero a minha casa toda arrumada, tudo bem, começa com uma gaveta, começa com a caixa de lápis, começa com o lugar que guardo os talheres pra ver talheres que eu não uso, talheres repetidos, e doe aquilo que não está servindo. Começa por uma gaveta de papéis, uma só, e vê o setor ali, separa ali o que é pra jogar fora, o que é pra guardar o que está fora do lugar, quantas vezes se guarda receitas médicas de pessoas que já desencarnaram. Exames médicos, gente, aquele exame serve até eu tirar um outro, quando eu faço outro, é aquele atual, eu não preciso guardar aquilo tudo, amontoar aquilo tudo, coisas rasgadas, coisas que não servem mais, ah, um dia eu vou colar, se eu não colei até agora, eu não vou colar mais, joga fora, desfaz daquilo, isso é um treino de desapego e à medida que eu me desapego desse projeto que eu faço, né, é maravilhoso, aliás, e que não consigo fazer de jeito nenhum, eu vou ficando feliz pela realização de pequenos projetos, eu vou falar assim, vou pensar, Deus confia em mim, e é essa confiança que vai me estimular o que? A um dia atingir esse grande projeto, essa perfeição, essa grande felicidade, e aí ele fala mais, irmãos em perigo, os que reconhecem a grandeza das verdades divinas, mas que jamais se dispõe de tempo para cultivá-las no serviço da própria iluminação, a gente tem que pensar muito nisso, gente, o projeto é bom, o projeto é bom, as verdades divinas são verdades, são belas, são inalderáveis, mas eu tenho que começar o que é cultivar, é a parábola do semeador, é a proposta de Jesus, e aí eu vou ver que o meu solo, o solo da minha alma, em algumas situações, se perde, tem muitas palavras, muitas palestras, muita coisa que eu leio, que eu ouço, que se perde ao longo do tempo, e a gente vê isso quando a gente volta a ler, por exemplo, o Evangelho, que é o livro mais lido, e a gente fala assim, meu Deus, isso estava escrito aqui, por quê? Foram aquelas palavras que eu li e que por eu não ter maturidade, ficaram perdidas, ao longo do caminho, tem aquelas palavras, aquelas verdades que eu vejo e eu me empolgo, eu me empolgo, e quanta coisa que a gente se empolgou, ah, eu vou começar a estudar, vou começar a fazer, tudo isso, e daqui a pouco a gente deixou, olha as sementes que caem na pedra, mas que porque não tem raiz, acaba se perdendo, existe aquelas coisas que eu começo a fazer, mas sem abrir mão de outras, e a gente vê que a vida, ela tem pré-requisitos, então eu tenho que fazer alguma coisa, mas eu tenho que pensar na outra também, então, cresce, 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 cresce com uma velocidade imensa, mais, porque não tem sustentação em si mesma, acaba sendo sufocada, eu falo assim, ah, agora eu não tenho mais tempo, não, não tenho mais tempo, não posso fazer, e quantas tarefas, quantas situações a gente abandona ao longo do caminho, mas existe aquilo que a gente já consegue fazer, existe aquilo que a gente já consegue abraçar, ah, eu não faço como fulano, mas eu faço o que eu posso, eu não tenho a dedicação de fulano, mas eu tenho a dedicação possível, então é essa semente que vai nascendo a 20, 30, a 100 por 1, de acordo com a capacidade, então, é melhor que a gente cultive a verdade divina no terreno que eu tenho, no espaço que eu tenho, no recurso que eu tenho, do que eu ficar adiando e não fazer nada, que eu consiga recomeçar eu li isso, que eu consiga recomeçar 10, 15, 20 mil vezes, mas vamos recomeçar, eu li certa vez um texto que falava isso, corajoso, é o que consegue recomeçar a mesma tarefa 50 mil vezes até obter o sucesso, então vamos recomeçar, meus amigos, ah, mas eu não consigo, não consegui até ontem, vamos recomeçar hoje, que com certeza com a experiência de ontem eu vou caminhar mais um pouquinho, e assim, é de passo a passo que a gente consegue fazer a grande jornada, não nos esqueçamos disto, Deus tem paciência conosco, que a gente tem essa paciência ativa em fazermos aquilo que é possível dentro do tempo que se tem e dos recursos que a divina misericórdia me oferece, então eu vou a partir daí cumprindo a parábola do semeador na feliz experiência e expressão do nosso mestre Jesus, já que somos espíritas e o espiritismo é uma doutrina cristã por excelência, aproveitemos o tempo, aproveitemos o dia, aproveitemos os recursos, aproveitemos as sementes, que Jesus nos abençoe com muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz A Rádio A Rádio de André A Rádio A Rádio